Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui em um parque que eu sempre quis muito ir, que é a LEGOLAND! Então vem comigo que eu vou mostrar as melhores atrações do LEGOLAND. Se você acha que só tem atrações para o bebês, não, você tá totalmente enganado, não é só LEGO essas coisas. Tem várias montanhas alças, muito radicais e muito legais pra família. Então vem comigo! Gente, agora a gente vai no D-Dragad. É um motorista bem veloz. Mas o legal é que até minha irmã de 3 anos pode ir com a LEGOLAND é um parque pra toda a família, se divertir e brincar. Adiós! Ação, o chão vai de LEGOLAND. Eita, o dragão! Ai, mudou! Vai, vai subir, vai subir! Vai subir! Vai subir, mãe! Vai subir! Vai começar a montar a louça! Ai, mudou! Sabe, eu tô começando a mexer aqui essa bicha, né? Vai subir! Vai ir, vai eu! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL oi minha gostou? Você levantou o braço? Ah, Mari. Que sobra, Mari? Acabou. Que irmão? Não! Bora! Bora! Bora de novo. Vamos de legal. Gente bem legal. . Queffeira um apossessauro. Ele é estranho. Quanto? Dois. Um. Um, dois aqui. Um, dois aqui, e um. São sete. Quatro. 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 Eu. Quatro. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá medo, mas é bem legal. Gente, olha esse Mustang que top! O que é isso? 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 Gente, eu to com muito medo. Vai, vai! Vai... Vai! Vamos lá. E aí, é que é bonito assim, uuuuuhu! Gente, muito massa, muito legal, eu gostei muito! Gente, olha essa foto, meu amigo, tudo de Lego mesmo! Gente, eu estou com muito medo dessa motel! Olha aí, olha aí, olha aí! É muito rápido! O bom é que é muito rápido, demora muito pouco, eu não vou nem reparar! Gente, a gente vai na primeira fila! Vou meter baixo! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Oh, é o que? Meio de ver. Não há nada de ver. Não há nada de ver. Não há nada. Não há nada. Scan, scan, scan. Ponto. Oh, é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Ah, é isso. É isso. O que é isso? É isso. Vamos lá. Não! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Você já senti a cara de mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos matar os mundos Ascerta aí de novo Ascerta não é nada Ascerta aí Dois mil ou três mil, dois mil ou três mil, vamos ver quem vai ganhar E aí E aí Certo! Toma! 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 Certo! 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 Acabou! Quanto foi o placar? Uau! Gente, não dá pra mostrar tudo do parque, porque ele é gigante! Nem vai dar pra eu explorar tudo do parque, porque ele é muito grande! Olha o tamanho da Legoland! Muito bonito, muito legal! E nesse vídeo eu quis mostrar atrações pra gente mais velha, mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais, tipo sete anos, seis anos, oito anos! Mas aqui tem muito mais coisas pra fazer, tem disposição de Lego, tem carrinho de bate-bate na água, tem um negócio voador que vai lá, tem muita coisa, mas não dá pra mostrar tudo nesse vídeo, nem fazer tudo! Então, aguardem pra próxima vez que eu for pra Legoland! Então, esse foi o vídeo da Legoland! E se você gostou, deixe meu like, inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho das notificações! Até mais, tchau, tchau! Beijo!